Alô, 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 salve aí pro pessoal do canal. Um aviso rápido aqui antes de começar o vídeo, que eu vou deixar só a gameplay, é que vai ter algumas partes que, tipo, vai ficar só a gameplay do R4 Remake, porque a gameplay do Resident Evil Classic ficou muito longa, né, comparada com a do Remake. Aí eu vou deixar algumas horas pausada a gameplay do R4, e deixar só a gameplay do Resident Evil 4 Remake em tela cheia, como vocês podem ver aí, né, que ela tá cortada, dividida, metade o R4 Remake e metade o R4 Classic. Então só pra avisar mesmo aí, que vai ter algumas partes, né, pra vocês, mas, nossa, tem só o comecinho dividido, não assisti até o final. Então valeu aí pra quem assistiu até o final, e aí eu vou... Vai ser isso, vai ser toda essa primeira parte da Vila que tem na demo, toda essa primeira parte da Vila que tem na demo eu vou colocar desse jeito. Vai ser metade, metade, algumas partes que o R4 original não der pra colocar, eu vou deixar o Remake em tela cheia. Então valeu aí, deixa aquele likezão patinado, chura no não grosso. Tamo junto sempre, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Uh, excuse me. Sir? Uh, sorry to barge in like this. I was wondering if he might recognize the girl in this photograph? Que carajo estás haciendo aquí? Lógate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Tchau. 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 Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Tchau. 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 Te uncle stacağız. Lokal. Iglesia. Tchau. Tchau. O que é a situação? O que é que aconteceu? O que foi isso? Não tem jeito nenhum! O que é isso? 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 É que ela está em casa. A nossa informação foi correta, então. Bem feito. Tem um lugar em um março. Ela pode ser levada lá. Copy isso. Eu vou ver o que eu posso encontrar. Certo. Alguma coisa aconteceu com a gente aqui. Minha escorte. Falei a chine. A resposta é CHIL pouco a me. Falei! Falei. Falei a chine! Falei a para além disso! Falei que era a猛. Falei a chine. Falei! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.